saudável quando nasceu, mas a marca de nascença cobriu um terço do seu rosto, no formato, lembrava a máscara do bachelor, por isso, as pessoas apelidaram de uma cultura super heroína. Enquanto alguns pais podem optar por deixar os filhos de passar em sua marca, outros podem optar pelo tratamento. E a mãe de Luna voou meio mundo, foi até a Rússia em busca do mundo para cirurgião. Os pais de Luna terão uma cirurgia, mas ela ainda terá de realizar entre seis a oito cirurgias nos próximos 18 meses, na esperança de liberar sua condição. Leven, um bebê gigante. Quando Leven, de três anos de idade, nasceu, ele era um bebê de tamanho médio, mas em um pouco tempo a criança cresceu, e muito. Agora, o bebê é Humberto de Alcura, e é um menino saudável e feliz. Sua mãe achou uma boa ideia de compartilhar o bebê com o mundo. Então, desde o primeiro momento, ele se tornou uma estrela nas redes sociais.